Doutora Anárima, eu começo a nossa matéria aqui no nosso quadro Saúde, primeiramente te parabenizando por essa profissão linda que você tem e essa especialidade que é a especialidade que ajuda tantas mulheres a gerar vidas. Esse curso, por exemplo, é um curso que você traz e você como obstetra, o que você diria faz diferença nas gestantes elas estarem informadas do que vem pela frente? A gente acredita que educação em saúde, orientação é o melhor remédio, informação é o melhor remédio. Quando a gente conhece o que a gente vai passar, quando a gente tem o mínimo de conhecimento sobre o processo de um trabalho de parto, o nosso medo é menor. A gente sabe o que esperar, a gente sabe o que vem, o que está por vir e como a gente deve proceder nesse momento, que a gente deve fazer, né? Enfim. Doutora, me diga uma coisa, as mulheres de uma maneira geral, eu acho que é muito comum e natural que não se tenham as informações, até porque a gente, quando vai ter bebê, eu falo, gente, porque eu já tive filhos e realmente a gente não sabe como é que vai ser. A maioria chega e fica, digamos assim, surpresa com o que ela vai encontrando, com as informações que vão chegando? Sem dúvida. Muitas vezes não é o médico quem faz o pré-natal, quem dá o seguimento, é quem estará lá no momento do parto. Então, por isso é importante ela ter consigo essa segurança do que vai acontecer, de como funcionam as contrações, de como é o trabalho de parto em si, né? Para que ela possa ter confiança na equipe que irá assisti-la e deixar evoluir, deixar a natureza acontecer e, enfim, ter um parto lindão, um parto normal, com muita saúde para todo mundo. Que legal, que bacana, querida! E neste curso que acontece na Santa Casa Saúde, é um curso que vocês... O que acontece aqui? Quais são as informações? O que agloba o curso? Hoje, que é a segunda-feira, é o primeiro dia, nós vamos falar sobre a importância do pré-natal e a importância do parto, né? Como a paciente deve se informar durante o pré-natal, sanar todas as dúvidas, né? Enfim, se preparar fisicamente e psicologicamente para o parto, escolher um acompanhante o mais adequado possível, uma pessoa que realmente irá apoiá-la nesse momento tão importante, né? E depois, seguindo os outros dias de palestras, a gente vai ter psicóloga, teremos também nutricionista e teremos também a equipe de enfermagem, que vai trazer para nós bonecos, né? Que vão dar uma simulação real, muito mais didática e muito mais lúdica também, para que a paciente possa tentar aprender a curar o coto umbilical, a dar os primeiros banhos, os primeiros cuidados, que isso é importante para quebrar esse gelo, para dar segurança, né? Então, isso tudo vai ser feito aqui no curso também. Que bacana, gente! Parabéns pela iniciativa! Quem já foi mãe e não teve essa oportunidade, sabe o quanto é essa oportunidade, é uma oportunidade bacana, porque a gente chegar com aquele bebezinho em casa e falar, meu Deus, o que eu faço agora é sempre assustador, digamos. Eu não sei se a palavra é assustador, mas dá aquele medinho, né? Sem dúvida, dá insegurança. Pode ser o segundo, o terceiro filho, a gente sempre tem algo a aprender e a gente também tem sempre algo a ensinar, né? Mesmo eu, enquanto mãe, tenho algo a aprender aqui, então sempre tem dúvidas novas, tem sempre ensinamentos novos. Então é muito rico para todos nós, muito bom. Quer dizer, e você nota uma diferença? As mães que têm a oportunidade de participar do curso, lá na frente, na hora que vem a hora do parto, você vê uma diferença nessas pessoas que fizeram o curso e as que não fizeram? Muitas vezes, como eu disse, a paciente não se depara com o profissional que fez o pré-natal e isso é muito comum hoje na realidade obstétrica brasileira e a paciente precisa ter a confiança em si mesma, confiar no processo do seu próprio corpo para poder deixar acontecer um parto normal e confiar na equipe. Então a orientação é um grande remédio, se não um melhor remédio, para que elas percebam esse processo e caminhem junto com a equipe durante o parto. Está muito grande a expectativa, muita ansiedade. É igual eu que sou mãe de primeira viagem, não sei absolutamente nada. Então, assim, as orientações vão servir para me localizar bem. Minha maior dúvida é o parto, sem dúvidas, é o parto, que é o meu maior medo. Luana, parabéns pelo programa que a Santa Casa Saúde traz. A gente sempre fala sobre a medicina preventiva, que ela é sempre o melhor caminho. Isso. A medicina preventiva não é tratando a doença, é sim dar qualidade de vida, principalmente aos nossos beneficiários que possuem o plano Santa Casa Saúde. Agora, vamos lá. Essa ação, por exemplo, que é uma ação para gestantes, ela acontece todo mês? Isso, acontece mensalmente. Tem duração de quatro dias o curso, com diversos especialistas. Temos as enfermeiras, a médica, obstetra. Temos também nutricionista e temos também a psicóloga. E no próximo curso, estaremos contando com a parte odontológica também, participando do curso de gestante. Olha isso. E como é que funciona? Todas as gestantes do convênio Santa Casa Saúde têm esse benefício? Isso. Todas que tiverem interesse podem estar realizando as inscrições, tanto pelo site ou pelo telefone. Para as beneficiárias, Santa Casa Saúde não tem nenhum custo. E caso tenha interesse, quem não tenha o plano, pode estar entrando em contato, que tem uma pequena taxa para participação. Olha que legal. Quer dizer que as pessoas que não são conveniadas, elas podem, pagando uma taxa, usufruir desse curso? Podem, podem sim. Podem entrar em contato no telefone 3977-6509. Pode estar falando com a enfermeira Michelle ou a enfermeira Cíntia. Olha que legal. E esse momento é um momento muito especial de todas as mulheres, aquele momento em que você vai gerar uma criança, um filho, um bebê. São muitas as dúvidas, as inseguranças, que aqui elas sempre são resolvidas? São, são sempre resolvidas. A gente trabalha com material que chama Caderneta da Gestante, onde tem várias orientações dentro dessa caderneta. Elas podem estar anotando também algumas dúvidas que tiverem em casa e trazer para o curso de gestante, né? Então, a gente quer que elas saiam daqui sem nenhuma dúvida.